Vamos dar um pouco de assunto agora? Apresentação oficial dos próximos eventos promovidos pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha em Arasatuba foi feita agora há pouco na cidade. Não tem outra repórter para falar sobre a BQM? Se não for Priscila Andrade que está ao vivo no recinto de exposições, está chegando de Malicuia, Priscila. Boa tarde para você. Diminui esse som maravilhoso, entrar com trilha. Muito boa tarde para você, Casa Grande, excelente tarde para você que está aí de casa. Ai, já estava cansada de esperar atrás daquela moitinha ali, 4 meses, 20 horas, 6 semanas, e está contando ainda. A BQM está de volta, minha gente. Vem cá, Gustavo, porque eu vim de Malicuia. Vou deixar minha mala aqui, porque eu tenho muita novidade para contar para vocês. Do dia 6 ao dia 13 de outubro, a BQM já está montando o seu acampamento aqui. E eu estou com o Henrique Campana, ele que é gerente de esportes. Tudo bem? Cadê aquela nossa velha com o primeiro? Foi? Henrique, seja muito bem-vindo. Do dia 6 ao dia 13 de outubro, a BQM tem novidade. São 4 campeonatos com modalidades diferentes e veio para levantar poeira. É isso aí, eu que agradeço a recepção de vocês. São 4 campeonatos no mesmo evento. Então nós temos a Copa dos Campeões, o Porto do Futuro, o Derby e o Juvenil. Pois bem, são 18 modalidades, mas lembrando que os competidores já foram aqueles do primeiro A BQM que aconteceu em julho e agora os melhores estão competindo. Deu mais de 7.600 inscrições? É isso aí, deu para ser mais exato 7.598 inscrições. Dentro das nossas 40 edições, essa é a recorde, o evento com o maior número de inscrições no Porto do Futuro. O número de animais é recorde dos 50 anos da BQM, são quase 2.600 animais. É um número muito expressivo e quase 1.500 competidores de 18 estados. Isso que eu ia falar, Casa Grande, a gente está aqui no Parque Cliba de Almeida Prado. E eu vou lhe dizer, está totalmente diferente daquilo que a gente acompanhou. E eu estou sabendo que o público esperado para mais de 15 mil pessoas vai ter o dobro, tanto de eventos quanto de atrações e de acomodamento, é isso? De acomodações? Exatamente. Nós preparamos um novo camping, são 15 restaurantes, áreas de food truck, brinquedos infláveis para as crianças. Então, é opção variada, você pode ver aí, estamos realmente levantando poeira, estamos mexendo com estrutura ainda para poder atender melhor o público. Então, a tendência é que esse evento seja ainda melhor do que em julho. Mas eu estou sem certeza disso, sabe por quê? Até o Casa Grande, a gente estava comentando o que é que a gente vai fazer de novidade. Eu não vou nem dizer, porque são quatro campeonatos diferentes, com 18 modalidades que a gente não mostrou ainda. E a gente vai com laço, com bota, com tudo. Eu trouxe a minha mala, sabe Henrique? Lá dentro tem um monte de coisa bacana. Aí, eu quero trazer o povo daí de casa para a gente conhecer detalhe por detalhe, como é que o povo se instala, como é que o povo vive, como é que o povo cria, como é que o povo treina. Vai ser tudo de portas abertas. Isso é tudo de porta aberta. O acesso aos campings para vocês que querem mostrar como que eles passam o período aqui, que eles trazem a casa para cá. A casa para cá. É trailer, é tudo, vem mãe, vem filha, vem esposa, trazem cachorro. Eles montam a casa efetivamente dentro do evento. Então, a gente procura dar toda essa estrutura para eles e você vai ter a oportunidade de mostrar para o público de casa para eles conhecerem um pouco desse processo também. Então, peraí. Obrigada, viu, senhor Henrique? Ainda bem que eu já trouxe a minha mala. Já me mostra qual é que é o negócio que a gente vai ficar já? Nós vamos ficar para o Camping 2, que é um camping grande, que nos atende muito bem. Ah, maravilhoso. Tchau, Casa Grande. Meu endereço novo, tá? Não vai esquecer, hein? Beijo para vocês. Valeu, Priscila. Obrigada pela participação. Já deu para ter uma ideia do que vai ser a semana dos eventos da BQM aqui na tela do SBT. Priscila Andrade, claro, a nossa repórter vai mostrar tudo para você, mostrar cada detalhe, cada curiosidade, cada característica, assim como foi na primeira etapa de eventos em Araçatuba e agora não poderia ser diferente. Afinal, a BQM, o SBT, a casa da BQM aqui na nossa região.